Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça Todas as coisas o serão acrescentadas, aleluia, aleluia Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça Todas as coisas o serão acrescentadas, aleluia Nem só de pão o homem viverá Mas de toda palavra Que procede na boca de Deus Aleluia, aleluia Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça Todas as coisas o serão acrescentadas, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 Aleluia